Olá pessoal, a receita de hoje é uma sobremesa feita com suco tangue que é muito rápida e fica deliciosa. Para isso nós vamos precisar de um pacote de suco tangue, eu utilizei esse de maracujá, mas você pode utilizar o sabor que você quer. Uma caixa de leite condensado. E uma caixa de creme de leite. Esse creme de leite que eu utilizei e esse leite condensado, eles não estavam gelados, estavam em temperatura ambiente. Feito isso, nós vamos com o auxílio de uma batedeira, começar a bater bem. Até essa mistura dobrar de volume. E se você gosta das nossas receitas, já vai deixando seu amei, comentando aí embaixo a cidade que você está falando e compartilhando com todo mundo que você conhece, porque isso nos ajuda muito. Depois que essa misturinha estiver dobrada de volume, nós vamos passar para um recipiente e vamos levar ao freezer por aproximadamente 10 minutinhos, enquanto nós vamos preparar o outro sabor. O meu segundo sabor, eu escolhi morango, porque eu gosto muito. Eu adicionei uma caixa de leite condensado e uma caixa de creme de leite, mas dessa vez eu adicionei o leite condensado e o creme de leite bem gelado. Deixei por cerca de uma hora no freezer. E isso fez muita diferença na hora de bater, porque ele aumentou muito mais do que o outro que eu não tinha deixado no freezer. Então fica uma dica aí super importante para você. Se você quer que o seu mousse, que é a sua sobremesa, ela renda mais, é só você deixar por uma hora o leite condensado e o creme de leite no congelador. Depois de 10 minutos, a primeira parte da sobremesa já vai ter ganho uma consistência. Então nós vamos adicionar a segunda parte. Essa é uma sobremesa muito fácil e muito rápida de fazer. E se você não quiser que ela fique muito doce, é só você adicionar duas caixas de creme de leite para uma caixa de leite condensado. Lembrando que o suco, ele já quebra bastante o doce dessa sobremesa. E eu decidi finalizar com umas gotas de corante só para fazer um charme e deixar um toque especial na sobremesa, mas é opcional. Dá para chamar toda a família para fazer essa sobremesa. Cada um faz de um sabor que no final vai ficar muito colorida e muito deliciosa. Depois é só levar na geladeira por mais 30 minutos que já vai estar prontinha a nossa receita. E se você quiser que ela fique mais consistente, é só você levar ao freezer em vez de levar na geladeira. Fica simplesmente maravilhosa. Eu optei por comer ela assim mais cremosa e eu amei o resultado. É uma ótima opção para você fazer aí para o dia dos namorados, custando um preço bem baixo. E dá para você fazer esses detalhes em cima, escrever nome, fazer corações. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam na casa de vocês. Depois voltem para me contar nos comentários o que vocês acharam. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau.